Boa tarde a todos, durante este fim de semana aqui em Vira de Minha irá decorrer o Mercado da Castanha. Este Mercado da Castanha irá ter várias atrações para virem cá este fim de semana visitá-lo. Desde animação cultural, animação artística, chegas de bois, jornadas micológicas, um sem número de atividades para estes três dias de festa. Acompanhe a Vira de Minha TV, esteja a par destas e outras atrações. Boa tarde Presidente, mais um Mercado da Castanha, mais um evento aqui em Vira de Minha vai ser um fim de semana em cheio. Muito boa tarde. Nós de facto o Executivo, desde que assumimos funções, dissemos logo de início que tínhamos que potenciar e aproveitar todo o potencial que o Conselho dispunha, nomeadamente em três grandes áreas, que era o turismo, a agricultura e a floresta. E sem dúvida que nós sabemos que são os pilares fundamentais para alavancar a nossa economia local, desenvolver o nosso Conselho e consequentemente com a criação de emprego para fixação da população e dar melhores condições à população vieirense para que de facto residam aqui no nosso Conselho. Nós decidimos retomar os programas, estes grandes programas integrados no Centro de Vieira, que é um programa que nós temos de programas de todo o ano e todos os meses, mas que de facto deste programa no Centro de Vieira destacamos quatro grandes eventos. A Feira Ladra, que já tinha expressão no passado, desde há centenas de anos, há dezenas de anos, dizia eu, há mais de cem, depois nós pegamos e trouxemos novamente a Feira de Fumeiro aqui para o centro da Vila e demos-lhe uma maior expressão e dinamismo, sendo já aconselhada a maior Feira de Fumeiro daqui da região norte. E depois também iniciamos com a Agrovieira na primeira semana de junho, que também já tem muita expressão e que nós produtores e criadores locais têm a oportunidade mais uma vez de exporem, produzirem e comercializar os seus comércios, os seus produtos. E de facto este Mercado da Castanha termina o ano civil, aqui neste feriado, neste, digamos, neste fim de semana de novembro, hoje que é dia de São Martinho, precisamente o dia de abertura deste Mercado da Castanha, para que, associado à Castanha, do qual nós também somos produtores, associando a todos os outros produtos aqui locais do nosso comércio, da agricultura e dos nossos artesãos, e darmos a conhecer, não só aos Conselhos Limitos, também a toda a região do norte, daquilo que o de Vieira de Minho tem de melhor para oferecer. Associando isso, sem dúvida, à nossa gastronomia, a excelente gastronomia que temos no Conselho de Vieira de Minho e depois um programa de animação popular, porque estas festas são populares e temos que ter animação popular, com os nossos grupos locais da terra, com os cantares, com o desafio, com as concertinas, com os ranchos folclóricos, também com os nossos grupos de outras áreas que já vai existindo aqui no Conselho, com as nossas tradicionais chegas de bois, que amanhã, sábado, vamos ter durante a tarde e domingo também durante a tarde e destaco aqui, de facto, que já temos mais de 24 criadores de gado que têm bois para as chegas e, portanto, damos-lhes as oportunidades, para eles também nestes eventos, de mostrar aquilo de melhor que eles têm e produzem no nosso Conselho. Estamos muito satisfeitos com esta adesão, temos mais de 33 expositores aqui do Conselho, também temos a oportunidade de outros de fora que queiram vir a Vieira de Minho a expor, comercializar os seus produtos e o fazerem, e é nesse sentido que nós estamos muito agradados com este início desta feira do Mercado da Castanha 2016 e isso só nos motiva que no futuro nós consigamos dinamizar ainda mais estes e outros eventos que nós vamos trazendo aqui para o município de Vieira de Minho.